Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal Tua Fidelidade. Hoje é sexta-feira, dia 7 de abril, dia da gente dar varrida aí nas notícias da semana. Primeira sexta de abril, né? Responder perguntas de vocês, vou falar sobre um lançamento bem bacana também, um CD que eu escutei aí recentemente. Só lembrando as notícias que eu falo aqui, as notinhas mais curtas, eu sempre coloco o link na descrição do vídeo, caso você queira se aprofundar, ver imagens, tudo. Enfim, vamos começar logo. Vamos começar falando sobre shows no Brasil, estão falando que... Le Cartier, vem aí de volta. Você vai a todos os shows, se ele vier? Ah, cara, essa turnê dele tá muito legal, é a One on One. Eu assisti um show em Nova Jersey no ano passado. Um show só? Só vi um, ele só deu um show lá em Nova Jersey, tava lotado, o Matt's Life Stadium, tinha umas 80, 85 mil pessoas. E o repertório muito legal, ele variou algumas músicas das últimas turnês, tudo, mas a voz dele tá... Pô, o cara tá ficando velho, né? Então a voz dele às vezes não dá muito certo lá no show. Inclusive eu comprei o programa, né? Eu comprei o programa quando eu assisti esse show em Nova York, e no próprio programa ele meio que já pede desculpas, entre aspas, assim. Não, porque às vezes a voz falha, não sei o quê. Mas vale a pena, mas vamos ver onde vai ser, né? Se já tá com esse boato é porque já tem gente aí vistoriando estádio. Sempre rola uma coisa quando o Paul McCartney vem que, pô, agora vai ser Curitiba. Então, de repente pode ser que role Curitiba. Falam muito em Salvador também, porque às vezes ele vai para o Nordeste e tudo, e para a Bahia ele ainda não foi. Não sei se de repente poderia rolar São Paulo, porque São Paulo sempre tem um público forte, né? Mas enfim, sal pelo Jornal Destaque, como sempre, pode ser que ele venha. E além dele, o John Mayer também. Como é que tá aqui? O Paul e o John Mayer viriam em outubro, segundo, ou seja, logo depois do Rock in Rio, né? E o que mais? O Bruno Mars. O Bruno Mars faria entre novembro e dezembro um show. Se o Paul vier mesmo, será a oitava vez dele no país, né? De 2010 a 2014, ele viu todos os anos, a quase todos os shows entre esse período. Até o diretor foi, né? Foi. Em Belo Horizonte. E ele anunciou recentemente que tá trabalhando num disco solo. Falei na semana passada, foi uma das manchetes nossas aqui. Então, vamos torcer. E o que é legal é que saiu, até mostrei o LP semana passada do Flowers in the Dirty, né? Que foi relançado agora. E é um disco que eu adoro e que ele não costuma cantar músicas desse disco nas turnês. Então, pode ser que ele se anime pra cantar um Fear of Eight, um My Brave Face. Então, pode ser legal. Vamos torcer. Eu quero saber, ô Luiz, se ele vai cantar Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, que vai ser relançado. Você tá sabendo disso? Tô, é. Ele sempre inclui músicas, né, desse disco. É um disco... Que clássico maravilhoso. Vai fazer 50 anos agora. Se vocês quiserem, a gente pode fazer uma conversa de botequinha. Merece. Eu e o Biofacete. Mas Betos é só com 100 mil, né? Ah, mas só esse disco eu acho que dá pra fazer. Você acha que vai deixar o pessoal com água na boca? Se eles quiserem, bota aí. Porque com 100 mil a gente vai fazer Beatles e aí vai ser uma conversa de botequinha, acho, de umas 4 horas. Porque é pra fazer a discografia toda. Mas enfim, o Sgt. Pepper's, como eu falei, comemora 50 anos. Vai ser no dia 1º de junho. Não sei nem se cai num sábado. E vai sair agora, vão sair umas versões especiais. O que é interessante é que tem uma Super Deluxe, que são 4 CDs, se não me engano. Um Blu-ray e um DVD. E 100 minutos de outtakes. Muitos deles, muitos desses outtakes inéditos, né? Às vezes, muita gente pergunta, será que ainda tem coisa no baú dos Beatles? Lógico que tem. Eu acho que eles poderiam lançar uma caixa desse tipo pra cada disco. E o que mais que vai ter? Vai ter uma nova mixagem estéreo com o filho do George Martin, o Gilles Martin, né? Que já tinha feito lá o Hollywood Ball. Aquele Beatles ao vivo, que saiu recentemente no Hollywood Ball. E vai ter o que mais aqui? São dois CDs com... Na caixa, com seis que eu tô falando. São dois CDs com esses outtakes, essas versões inacabadas, de todas as músicas do disco em ordem. Inclusive, o Strawberry Fields Forever e o Penny Lane, né? Que o George Martin falou recentemente que foi o maior erro da vida dele, a vida profissional dele. Não tem incluído essas músicas no Sgt. Peppers. O quarto CD vai ter uma versão mono, que já existe, né? Não sei se mudaram essa versão mono, que também vai ter o Strawberry Fields e o Penny Lane e tudo. E vai ter... Ah, aqui tá. Mixagens inéditas em mono de She's Leaving Home, A Day in the Life, Lucy in the Sky with Diamonds. E o DVD e o Blu-ray, ao que tudo indica, vai ter a mesma... O mesmo programa, né? Não sei por que eles colocam... Eu poderia colocar só o Blu-ray ou só o DVD. O cara escolhe, né? Vai ser o documentário Making of Sgt. Peppers, Isso que parece que é de 1997, mas é inédito. Eu não entendi muito isso. E ainda... Videoclipes, né? De músicas do A Day in the Life, do Penny Lane, entre outros. Além do áudio em alta resolução, mixagem 5.1, não sei o quê. Ou seja, mais uma coisa para os fãs dos Beatles gastarem dinheiro. Olha, Luiz, me tira uma dúvida. Eu tô... Eu viajei... Ah, só um detalhe. É... A imagem tá aqui. Ih, rapaz. Eu tô falando, senão o diretor pode esquecer. Mas a imagem bonitona da caixa. Que imagem bacana que o diretor botou aí. Será que o diretor se lembrou? Tá aí, ó. Tá até agora. Tá na tua cara agora. Tá aqui, tá aqui? Tá na tua cara. Aí, ó. Olha só. Eu viajei, não tô sabendo. Rock e Rio anunciou mais nomes, foi isso? Pois é. Os últimos nomes do... Do Palco Mundo. Aliás, nesse momento a gente grava o vídeo quinta-feira à noite, né? Pra poder ir ao ar sexta, meio-dia. Porque quando a gente gravava sexta, pô, até editar, subir, às vezes entrava no ar 5 horas da tarde. Então a gente preferiu gravar quinta-noite pra botar no ar sexta, meio-dia, bonitinho. Então, exatamente nessa altura, eles estão vendendo os ingressos. Eu não sei se já esgotou algum dia, se tem o pessoal roendo unha pra comprar ingresso. Mas, enfim, os últimos três nomes do Palco Mundo. Tears for Fears. Já falo que é o show que eu mais gostaria de ver nesse Rock in Rio. Junto com o The Who, né? O Tears for Fears sempre faz shows maravilhosos. Eu já vi. Fico feliz que eles vão ter uma... A galera que não conhece vai poder ver. Eles vão tocar na noite do Bon Jovi. Aliás, eu acho que já rolou isso no Hollywood Rock, Tears for Fears e Bon Jovi na mesma noite, em 1990. Se eu não me engano. Vai ser no dia 22 de setembro, Tears for Fears. E pro dia 24, né? Que é o último. Capital inicial vai abrir. Que é o dia do Red Hot Chili Peppers. E o 30 Seconds to Mars. Banda que o diretor gosta. Você tem cara de que guardar essa banda? Minha ex-namorada gostava. Ah, é? Eu não tenho... Eu não conheço o suficiente. Mas o Jared Letton é um bom ator. Ele é dessa banda? Ah, ele é dessa banda. Tem razão. É, ele é bacana. Então, o 30 Seconds vai tocar na mesma noite do Capital agora, né? Red Hot. E The Offspring. Os ingressos já estão sendo vendidos. E o Fall Out Boy vai substituir o Billy Idol. Isso daí é foda. O Billy Idol, ele não faz... Não lança mais nada há anos, tudo. Mas colocar Fall Out Boy no lugar do Billy Idol é tipo fazer um churrasco ao invés de comprar picanha, comprar chã, sei lá. Mas saiu porque tem um bem mais? Saiu isso? Não, problemas pessoais. Deve ser problema de agenda. Ele deve ter marcado alguma temporada em Las Vegas que vai dar muito mais grana pra ele. e deixou o Rock in Rio pra trás. É lógico. É um chute meu. Não sei. E... Ah, já vou adiantar. Quarta-feira agora eu vou fazer um papo reto meio que comentando o line-up do Rock in Rio. É... Eu ia fazer um papo reto até maior, banda por banda, tudo. Mas eu vou deixar isso pra quando começar o Rock in Rio. Tipo, primeira semana, segunda semana. É nessa... É nessa... Quarta. Quarta agora vai ser só uma visão geral. Mais ou menos o que eu penso. Que eu acho que é bom, que eu acho que é ruim. É... Um bando de gente vai me xingar, que nem me xingaram o Lollapalooza. Mas dane-se a gente tá aqui trocando ideia. E é isso. Ô Luiz, não vai ter lançamento hoje. Vai. Vai ter lançamento? Tá aqui. Mostra pra gente. Aliás, antes do lançamento eu posso mostrar uma coisa. Com certeza. Você pode tudo que o canal é teu. Os Beatles e eu. Que legal. É... Carlos Edu Bernardes. Tem aqui. Ele mandou... Tô com o do Biofar aqui. Ele mandou dois. Um pra mim e um pra você. Não foi isso? Não. Pra você ele não mandou não, filhão. Mandou aqui, rapaz. Mandou pra mim e pro Biofar. Nossa, diretor ficou assim. Eu te empresto, meu. Não, não quero mais. É... Eu não li o livro ainda, mas pelo que eu vi, são vários textos. Pequenos, a relação dele com os Beatles. Eu acho que tem umas histórias aqui meio que ele imaginando os Beatles em outros lugares. Sei lá, ainda não entendi direito a proposta do livro, mas vou ler. Gostei da capa. Achei bem legal. E muito obrigado ao Carlos Edu Bernardes. E agora a gente pode ir pro lançamento que tá aqui. Mãe, então fala pra gente. Bom, pessoal, o lançamento é Live North America 2016. Gary Clark Jr. Grande guitarrista. Eu já vi dois shows dele abrindo pro Eric Clapton. E vi também no Lollapalooza, salvo engano, ele tocou. Ele é um cara relativamente novo. A gente pode dizer que ele é novo. Ele tem 33 anos. O primeiro disco dele é de 2004. Tá certo que antigamente, em 10 anos, o cara mudava a história da música com os discos, né? Hoje as coisas são mais devagar, tudo. Então, muita gente fala, você tem que ouvir música nova. Então, eu coloco o Gary Clark Jr. numa coisa mais nova. E escuto muito, acompanho. Se você é daqueles que gostam de escutar música nova, porque, pô, afinal de contas, a música caminha. Eu tenho que saber o que tá acontecendo, né? Escute isso, porque isso aqui é um músico de verdade. Grande guitarrista. Não é aquele disco cheio de produtor, cheio de coisa lá no meio que não leva a nada. Disco feito pra vender. É um disco bacana mesmo. Porque é aquilo. A questão aqui no canal não é falar de música nova ou velha. Eu gosto de falar sobre música. Eu não gosto de falar sobre artistas que são meros produtos. Tipo uma caixa de sabão em pó que você compra no mercado pra lavar a roupa, sabe? Eu gosto de falar de gente que faz música mesmo. Seja artista novo, seja artista velho. E o Gary Clark Jr., ele entra aqui nesse grupo. Eu recomendo. Saiu agora. Fiquei até surpreso de sair aqui no Brasil. Porque ele não é um cara tão popular aqui no Brasil. Escutem. Tá aqui a recomendação de hoje. Ô Luiz, a pergunta da semana é do Gustavo Rossi Moreno. Ele perguntou. Você prefere as versões de estúdio ou ao vivo? Pra correr, eu sei que é ao vivo. Mas qual é a sua opinião? Pois é. Se der um papo que eu tenho muito com o Biofá, isso daria até uma conversa de Guttkin. Ao vivo ou estúdio. Aliás, vamos agendar isso. Cara, é lógico que estúdio é aquilo que o cara grava. Ele fica, às vezes, um ano trancado no estúdio pra gravar um disco. É aquilo que fica pra posteridade. É lógico que tem discos ao vivo que são muito importantes. Tipo, você pega o The Who Live at Leeds, né? Aquilo tem a força de um disco de estúdio oficial mesmo. Porque quem é fã do The Who escuta esse... E vários outros ao vivo. Mas eu acho que, pô... Sei lá. Se você falar... Você quer ter a coleção completa de discos de estúdio do Caetano? Ou a coleção completa de discos ao vivo do Caetano? Eu prefiro o de estúdio. Porque eu acho que a obra dele tá lá... Pô, o que ele decidiu em estúdio. Os arranjos, os músicos que ele convidou. O produtor. Às vezes, mais de um produtor por disco. Mas eu gosto muito da vibe ao vivo em duas situações. Quando eu tô correndo, eu só ouço música ao vivo quando eu corro. Porque eu acho que me dá mais gás se ouvindo o público. Aquela coisa. E geralmente o CD ao vivo tem aquela coisa mais de vários sucessos. Então pra correr é melhor porque a peteca não cai, né? Geralmente não cai. E eu também gosto quando eu tô bebendo minhas cervejas. Lá no meu estúdio Cazuza, de madrugada. Indo até de manhã, jogando meu futebol manager. Aí eu gosto de colocar um DVD ou um Blu-ray ao vivo mesmo. Que eu acho que é mais... Sabe? Pra pegar um disco... Que eu até citei o Flowers in the Dirt do Paul McCartney. Que eu não escutava havia muito tempo. Aí, pra mim, é um outro ritual. De colocar o LP. De você ficar lendo em cartes. Lendo as letras. E o ao vivo, pra mim, é diferente. O ao vivo tem mais essa coisa mais de festa mesmo. Então é isso. Tem os dois lados da moeda. Espero que o nosso amigo Gustavo tenha entendido o que eu quis dizer. Muito bom. Muito bom. Tem hoje ou não? Tem. 150 notícias hoje. Pô, então como é a razoera? Uma notícia bem interessante que revela muito dessa coisa da indústria da música atual. Spotify e a Gravadora Universal fecharam um acordo pra restringir discos a assinantes por duas semanas após o lançamento. Porque aquilo, o disco, sei lá, do Bob Dylan saiu, tá lá no Spotify. Eles vão restringir isso só pra quem é assinante premium, né? O cara que vai lá e paga a mensalidade dele. Então você vai poder escutar o disco inteiro no dia do lançamento. E eles só liberariam o disco inteiro duas semanas depois pra quem não é assinante premium. Então quem não for assinante vai poder escutar os singles, aquelas músicas que eles liberam antes do lançamento do disco, mas não o disco inteiro. Eu acho que, é lógico, muita gente vai reclamar, mas é o que eu falo. O artista ainda gasta muito dinheiro, ainda gasta muito do seu tempo pra gravar um disco tudo. E eu acho que ele tem que ser recompensado por isso. E eu acho que, por mais que, porra, esteja todo mundo sem grana, a situação econômica do país, do mundo, de um modo geral, tá uma merda tudo. Acho que, sei lá, você pagar uns 5 dólares, não sei o que, pra poder escutar todas as músicas do mundo durante um mês, eu acho que não é nenhum absurdo, né? E outra nota que legal. A exposição sobre o Nirvana chegará ao Brasil ainda esse ano, é a Taking Punk to the Masses, são mais de 200 itens do Nirvana. É a primeira vez que essa exposição sai de Seattle, chega aqui ainda no primeiro semestre, sem local confirmado e sem data confirmada. Certamente vai ser São Paulo, né? E essa exposição tem vários instrumentos, deve ter muita guitarra arrebentada pelo Kurt Cobain. Tem fotos, vídeos, cartazes, objetos pessoais dos músicos. Então, bacana, aqui no Brasil a gente já teve a do David Bowie, que infelizmente eu não pude ver, foi lá em São Paulo, eu tenho um livrão bonito, tudo, que saiu, capa dura. Mas, é, acho bem bacana esse tipo de exposição. Brian Johnson, o Brian Johnson a gente não sabe se, pelo andar da carruagem, a gente já pode chamar ele de um ex-ACDC, né? Ele tá estreando um programa de televisão com convidados, é o programa na emissora britânica Sky Arts, Brian Johnson's Life on the Road. Tem como base, papos com outros artistas sobre a vida na estrada, né? Como o título diz, sobre a vida em turnês. E o primeiro episódio estreia no dia 28 de abril, Roger Daltrey do The Who é o convidado. E outros confirmados, o Lars do Metallico, o Nick Mason do Pink Floyd, o Robert Plant, que era do Led Zeppelin, Joe Elliott do Death Leopard e Sting, que são os primeiros convidados. Tomara que saia uma caixa, né? Com DVD, com tudo isso, vai ser bem legal. Nada como ser bem relacionado, né? Só nome de piso aqui. Sigur Oz, uma banda islandesa que eu amo, vai fazer show em São Paulo. Eu vi lá fora, ano passado, um show fantástico, aquele show que você fica hipnotizado, literalmente mesmo. É a última vez que eles vieram ao Brasil, tem 16 anos, foi num Free Jazz, em 2001. Eu não vi aqui no Free Jazz. E eles vão tocar no Pop Load Gig, festival muito bacana de São Paulo, lá que o Lúcio Ribeiro organiza. Vai ser no Espaço das Américas, em São Paulo, dia 29 de novembro. Os ingressos já estão à venda. Primeiro lote é entre R$95 e R$240. Você vê, o show bacana, de uma banda internacional bacana, e não é um preço... é caro, mas não é um preço extorsivo, não é R$800, né? Acidente Aéreo, que matou a integrante do Leonard Skinner, vai virar filme. Se chama Street Survivors, The True Story of the Leonard Skinner Plane Crash, né? A verdadeira história do acidente aéreo do Leonard Skinner. Começa a ser gravado nesse mês em Los Angeles. A queda matou três integrantes da banda, o Ronnie Van Zantz, o Steve Gaines, e a backing vocal, a Cassie Gaines, que era irmã do Steve Gaines. Sei lá se ela era uma integrante mesmo, oficial, mas ela morreu. A direção é do Jared Cohn, não sei quem é, desculpe, e ainda não tem previsão de estreia. Queens of the Stone Age, eles deram uma pista do disco novo. Vocês estão vendo a imagem aqui na tela, está escrito 25 com desenho, e a galera está especulando o que é isso, mas já estão falando, ah, é o disco novo deles. Mas tem muita gente brincando, né? Tem gente que fala, ah, é um disco com covers da Adele, né? Porque a Adele tem um disco 25 e tudo. Mas vamos esperar. O disco novo do Queens of the Stone Age é sempre algo a se celebrar. Primeiro álbum solo do Lemmy. Lemmy, que faleceu, né, já, que era do Motorhead, vai sair nesse ano. As informações ainda são um pouco desencontradas. Parece que tem música gravada com o Dave Grohl, com o The Damage também. Isso desde 2003, são gravações desde 2003. Não tem título, não tem data confirmada, mas até a página do Motorhead nas redes sociais, meio que compartilhou essa informação. Então, acho que é um disco que vai dar as caras aí a qualquer momento. Disco novo também do MGMT, já está pronto. Quatro anos sem discos inéditos. Pô, eu estava achando até que... Porque é uma banda que eu sempre acompanhei. Eu achei assim, pô, acho que o último disco deles passou em branco. Eu não vi mais não. É que realmente o último disco deles é de 2013. E já acabou a gravação do disco novo. As vozes estão finalizadas, tudo mais. E vamos aguardar que em breve vamos ter novas notícias. Mais um disco novo de uma banda que eu também gosto muito, relativamente nova. O Fleet Foxes. Eles agendaram um novo álbum para junho. Vai se chamar Crack Up. Sai no dia 16 de junho. É uma banda que eu adorei o primeiro disco deles, que levava o nome da banda. Fleet Foxes. Me lembro que eu fiz uma resenha. Está na internet, se vocês procurarem. Na época que ninguém nem sabia o que era essa banda. Saiu em 2008. O último foi o Helplessness Blues, de 2011. Que eu também gosto, mas na minha opinião não é tão bom quanto o primeiro. É uma banda que eu acompanho muito e já estou ansioso de querer escutar esse disco. Mais disco novo. Brandon Flowers. Diz que o novo álbum do The Killers já está quase pronto. Ele disse isso em uma entrevista à New Music Express. É a sequência do Battle Born, de 2012. Falou que está praticamente fechado. Estão trabalhando nele desde setembro do ano passado. O produtor é o Jack Knife Leak. Já trabalhou com o U2, o R&M, entre outros. O Rony Van Ute, o baterista, diz que está muito animado. Que eles tentaram se reinventar nesse disco. E vamos ver se está bacana mesmo. Neil Young. Notícia meio chata. Que Neil Young cancela a apresentação do Pearl Jam no Rock and Roll Hall of Fame. Que vai acontecer nesse fim de semana. Ele disse que está doente. O seu Relações Públicas disse que não é nada demais. É nada que os fãs devam se preocupar. Mas é uma pena, né? Porque Pearl Jam e Neil Young é uma coisa muito... Os caras são muito ligados, né? Então ele seria um cara muito indicado para apresentar o Pearl Jam como novo integrante do Rock and Roll Hall of Fame. Aí ele vai ser substituído pelo David Letterman. Blink-182 iniciou o processo de composição do novo álbum. Está uma banda que não me interessa em nada. O último disco deles, o California, só no ano passado. Mas eu sei que tem muita gente que acompanha o canal, que gosta deles. Então fica aqui o registro. E música brasileira, para finalizar. Vanguard anunciou o primeiro disco de inéditas em quatro anos. Vai se chamar Beijo Estranho. Sai no dia 28 de abril. O último deles foi o Muito Mais Que Eu Amor, de 2013. Teve um ao vivo depois, mas de estúdio. Quatro anos já. É o quarto de estúdio da banda. Tem 11 músicas inéditas. E sai pela DEC, a gravadora DEC. E também Marisa Monte e Paulinho da Viola agendaram uma turnê conjunta. Shows em três capitais. São Paulo, Rio e Belo Horizonte, por enquanto. Acredito que estenda depois. Acredito que vai ser bem bacana. Dois artistas que têm tudo a ver. A Marisa Monte já gravou muito Paulinho da Viola. Um prestigia muito o outro. O outro em São Paulo, 5, 6 e 7 de maio, no City Bank Hall. Dia 20 de maio, no BH Hall, Belo Horizonte. 9 e 10 de junho, no Metropolita, no Rio. Os ingressos já estão à venda. Caríssimos, mas a quem interessar já está à venda. E só para finalizar, mandar a mensagem de força para o Luiz Melodia. Que ele saia logo dessa, se recupere. Estamos aqui na torcida. Então é isso, pessoal. Essas foram as notícias da semana. Espero que vocês tenham gostado. Vocês já estão vendo aqui as efemérides, as datas importantes do dia 7 de abril aqui embaixo. E eu quero registrar uma de uma pessoa que eu gosto muito. Dia 7 de abril de 1941, nesse dia, nasceu o grande Mussum dos Trapalhões. Hoje ele estaria fazendo 76 anos de idade. Você deve estar pensando, mas por que esse cara está falando de um cara da TV, um humorista, já que ele fala mais sobre música? Não é nada disso. A gente conhece muito o Mussum como, principalmente a galera mais velha, como ator, humorista. Mas ele era um grande músico, ele foi o fundador dos originais do samba. É uma banda muito importante de samba, alguns anos atrás, tudo. Inclusive tem uma biografia sensacional deles, do Juliano Barreto. A imagem está aqui. Mussum Forevis. Eu me lembro que eu li na época da Copa do Mundo, a última que teve no Brasil. Deliciosa a biografia. Você vê bem essa coisa do Mussum, ator, humorista e do Mussum, música. Inclusive, quando ele foi chamado para os Trapalhões, ele quase nem foi. Ele falou, não, pô, eu sou músico, estou ganhando dinheiro aqui com a música. Mas ele acabou indo, se transformou num ídolo, né? Eu acompanhei muitos Trapalhões e, sei lá, se você fizesse uma pesquisa com os moleques, qual o seu Trapalhão predileto, dava uns 85% para o Mussum. E eu me lembro que uma vez, isso foi em 88, se não me engano, eu estava na terceira série do colégio. Último dia de aula, a gente ia para uma churrascaria, assim. Aí, pô, devia ter mais de 100 alunos naquelas mesas imensas da churrascaria. E o Mussum estava numa mesinha no canto, lá tomando o mé dele, né? E comendo churrasca. E todo mundo, os 100 alunos, ao mesmo tempo, Mussum, Mussum. Ele se levantou e cumprimentou aluno por aluno. Eram mais de 100 alunos, como eu falei. Cara bacana. Adoro ver os vídeos dele. O cara acabou se transformando numa celebridade, né? Nesses tempos de internet, né? Aqueles memes, né? Tipo, com a imagem do Mussum. Então, eu faço questão de falar do Mussum aqui hoje, porque você é mais novo, de repente só conhece aquela cara dele engraçada na internet e tudo. Ele é muito mais do que isso. E recomendo, mas recomendo mesmo, essa biografia escrita pelo Juliano Barreto. E é isso, né? Essas foram as notícias da semana. Fim de semana chegando aí. Aproveitem. Amanhã tem conversa de botiquim com o Biofá. Qual o tema amanhã, diretor? Um ano. E amanhã é um ano. Cara, você não editou ainda isso. Está prontíssimo já. É? Está pronto mesmo? Vai estar. Vai ser um vídeo de uma hora e meia, uma hora e quarenta? Parece mais. É um vídeo muito longo sobre um ano. Um ano que é talvez o ano mais pedido no canal. Sem brincadeira. Semana passada a gente fez aquele conversa de botiquim de 1º de abril, do Justin Bieber. Eu estava meio assim de fazer, mas fiquei feliz que todo mundo entendeu a brincadeira. Ou quase todo mundo. Sempre tem uns chatos lá que ficam falando, não sei o quê. Mas foi só uma brincadeira mesmo. Então amanhã, para compensar, vai ser um conversa de botiquim super especial. Compre uma... Se você gostar de cerveja, compre uma caixa de cerveja. Porque também foi uma conversa de botiquim que eu acho que o Biofá a gente bebeu direitinho, não foi? Bebeu bastante. É. A gente estava... Lá é homenagem ao Mussum, né? No MÉ mesmo. E é isso. Bom fim de semana e até amanhã. Tchau. Tchau.